Pronto, pessoal. Aqui tem o celular, né, que a gente vai fazer o sorteio. Aqui tem os níveis em sequência e aqui a gente vai fazer o sorteio de acordo com os nomes que tem aqui nesse caderno, ok? Vamos lá, o primeiro número. O resultado é o número 246. A gente vai conferir aqui. Dona Ditinha. Dona Ditinha. Pronto, a Dona Ditinha já ganhou o conjunto de copos, que foi o primeiro prêmio. Segundo prêmio, o hidratante da Natura. A gente já vai fazer outro sorteio. Vamos lá. Segundo. 382. Que, no caso, este daí não foi vendido, que foi justamente o que eu falei, que foi os dos últimos 100 pontos não foram vendidos todos, tá? Então, a gente vai repetir de novo. Tá? 225. Tote Camará. Tote, lá do Camará. Certinho, ganhou o hidratante. Próximo prêmio, que é a caixa de sabonete, a gente vai sortear outro número. 233. Lúcia Araras. Dona Lúcia, lá de Araras, ganhou a caixa de sabonete. Vamos lá pra toalha de banho. Tote Camará. Meu Deus. Lembrando que eu já coloquei aqui do 1 até o 400, que foi o número de pontos que a gente colocou na rifa, tá bom? 348. Não foi vendido. Não foi vendido. Vamos lá repetir o sorteio novamente, o número. Número sorteado, 198. Crisano. Crisano. Crisano, aqui do Paracatu. Ganhou a toalha de banho. E o último prêmio, coisa maravilhosa, todos são, mas daqui acho que é especial, que é as três tigelazinhas de vidro. 287. 287. 287. 287. 287. 287. 287. 287. A Meire. A Meire aqui do Paracatu também. Ganhou esse prêmio, certo?